Olá pessoal, Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês. E hoje muita gente falou assim, Pablo, eu queria ver casa perto do centrinho de Winter Garden. Me mostra aí quanto que estão os preços, como é que estão. Eu vou mostrar pra vocês hoje dois exemplos. Vou mostrar uma casa que eu acredito que seja muito cara, não é um legal investimento, a não ser que você queira de fato morar num imóvel como esse. E eu vou te mostrar um imóvel dentro do preço de mercado pra você ter uma noção. Vamos lá? Vamos dar uma olhada primeiro numa townhome. Atrás de mim eu tô dentro do condomínio, onde eu vou mostrar pra vocês uma townhome pertinho do centrinho de Winter Garden. Roda a vinheta e eu já volto com vocês. Então pessoal, tô dentro de uma townhome. de mais ou menos 170 metros quadrados de área útil, construído em 2015. Aonde as escolas aqui em Winter Garden, na parte antiga, pertinho do centrinho, são escolas A e B, mas não são as mesmas escolas, por exemplo, do Horizon West. Mas é um local bacana, local legal. Daqui você pode caminhar, por exemplo, pra Middle School ou pro centrinho de Winter Garden. A pista de caminhada tá logo aqui do lado. 170 metros quadrados, 289 mil dólares, construído em 2015. Vou mostrar pra vocês como essa townhome aqui. E a gente vai dar uma olhada no imóvel onde eu falei pra vocês que eu acredito que tá muito caro. Tem gente que gostaria, assim, de morar tão perto, por exemplo, da cervejaria de Winter Garden. Mas é uma opinião minha, eu acho que você pode pagar um pouquinho a menos e morar 5 minutos pra frente da cervejaria. Só tô dando dica pra vocês de investimentos, né? É lógico que algumas pessoas vão dizer, Poxa, Pablo, você não pode dizer o que eu quero comprar, o que eu quero deixar de comprar. Não, o meu trabalho é ser consultor de imóveis e tentar encontrar o melhor tipo de investimento pra vocês. Mostrar a casa é muito fácil. O bom é informar as pessoas de forma correta. Tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, esse aqui é o condomínio. Olha só. 220 dólares por mês o condomínio. Bem bacana. Duas vagas de garagem. As townhome são bem bonitinhas, ó. Vamos entrar dentro da casa. A casa geminada é legal, porque você paga mais barato pelo imóvel e não tem que se preocupar com grama, com pintura externa, com telhado, com nada do lado de fora da casa. Essa é a sala. Os armários são base. O granito é um granito que pagaram um pouquinho a mais pra ter ele. Com os appliances todos inox. Colocaram um piso, que é um piso base, mas estendendo ele pra toda a área daqui do primeiro andar, piso frio. Ela tem um quintalzinho aqui, ó. Um quintal bacana. E ali é a garagem, a entrada da garagem, junto com o Butler's Pantry aqui. Garagem de dois carros é comum. Aqui nós temos um lavabo. Vamos pra área superior da casa. Assim que você sobe a escada, a gente tem uma área aqui que é meio um loft. Dá pra você fazer uma sala de TV, tem até a tomada pra TV ali. Bem bacana esse espacozinho na cell home. Aqui seria a lavanderia. Com a casa de máquinas ali do outro lado. Depois do loft, a gente tem dois quartos e um banheiro. O banheiro no meio, com a famosa banheira. Silo stone. Uma cuba. E aqui, o outro quarto. Agora vamos no master. Se move a três quartos. Tem um tamanho bom também, o master. E aqui a gente tem. Todos esses espaços eles usam pra fazer o tal do linen closet. Colocar toalha, lençol, tudo aquilo que você precise guardar aqui. Falando em closet, tem um bom tamanho esse closet aqui. E aqui tá o banheiro. Master. Onde você tem, do lado de lá, banheiro. Aqui você tem duas cubas. Do lado de cá você tem uma banheira. Tamanho legal. E o shower. Com até um banquinho fizeram ali. E aqui tem o trono separadinho. Esse é o condomínio, pessoal. É pequenininho o condomínio. Não tem muita coisa, não. Às vezes o que a gente precisa é só de dicas, né? Tem muita gente, meu Deus, pra onde eu vou? Que imóvel encontrar? Onde morar? Você tem que escolher um local onde você se senta bem. Onde sua família vai ter o que fazer. Quando eu digo ter o que fazer, se precisar de um mercado, você tem um mercado perto. Se precisou de uma farmácia, você tem uma farmácia perto. Se precisou chegar em algum local, não se iluda com locais com 5 minutos de distância. Porque isso aqui quase não existe por aqui. Se você tiver 20 minutos, 15 minutos de centro de entretenimento, bons restaurantes, você está muito bem. Normalmente no mercado você está 10 minutos. E tem várias opções de imóveis por aqui. Como o corretor tem acesso a qualquer coisa à venda, fica tudo mais fácil. A gente dá pra encontrar, por exemplo, no intergardo na parte antiga. Eu vou mostrar pra vocês ainda direito os bais. Eu estou preparando um material muito bacana. Mas no intergardo aí na parte antiga, dá pra gente encontrar casa nova por 300 mil dólares. Casa mesmo, casa. Se você quiser, dá pra gente encontrar. Só tem um pouquinho de paciência, dá pra gente encontrar casa nova na casa de 300 mil dólares. Olha só, nós já chegamos ao centrinho de Winter Garden. Logo ali, a próxima rua à esquerda, é o centrinho de Winter Garden. Esses prédios aí que eu estou falando pra você, logo no centrinho aqui, me parecem ser ótimos imóveis. O maior problema, na minha opinião, é que são imóveis caros. Então, é pra quem quer um estilo de vida mais caro de morar onde. Tá com o pé no centrinho de Winter Garden. São de três andares. Você vai ver aí imagens dessas casas. De três andares. Bem legal, muito bem construída. Logo atrás da cervejaria. Você pode ir a pé pro centrinho de Winter Garden. E aquele imóvel custa R$ 289,00. Esses aqui já vão estar na casa de R$ 400 e pouco, quase R$ 500 mil dólares. Esses imóveis aqui. Acabou de ficar pronto. Vou mostrar uma ideia desses imóveis aqui pra você ver. E aí Tchau, tchau. E o Centrinho de Winter Garden é apaixonante, com essa pista de bicicleta passando no meio, a cervejaria, que vocês já estão cansados de ver imagens dessa cervejaria do Centrinho. Essa cervejaria aqui, na verdade, ela é um mercado municipal, que é isso aqui, ó. Predinho de tijolinho, lotado de gente. Eu vou passar aqui para vocês terem uma noção, tanto que isso aqui é bacana. Aqui tem uma churrascaria ali, um New York Steakhouse. Tem uns, a casa de sanduíche, bem bacana. Aí aqui você tem muita gente. Hoje é sábado, é lotado. Olha a quantidade de pessoas aí. Essa é a vida social que a gente tem aqui em Winter Garden, principalmente no Centrinho. Nesse local aí sempre tem música ao vivo. Sempre. E cheio de família, crianças brincando. Realmente a vida social aqui é muito legal. O Burger Fie, mais outros comérciozinhos, principalmente restaurantes. Um ambiente bem familiar. Hoje cedo foi a feirinha de Winter Garden. Essa feirinha é lotada de gente. Na feirinha é bacana porque você pode comprar verduras, frutas. Tem artesanato. Tem até caldo de cana. Vocês acreditam nisso? Tem um camarada que vende caldo de cana no Centrinho. E bastante gente caminhando. Pra você que diz que não encontra gente na rua, é só vir pro Centrinho de Winter Garden. Aqui tá a prefeitura. Aqui no centro de Winter Garden, porque o Winter Garden tá dividido em três etapas. Eu digo que tem o Winter Garden novo, tem o Winter Garden novinho e tem o Winter Garden histórico. O novo é ali perto do Winter Garden Village. Vou colocar na descrição do vídeo aqui um vídeo que eu fiz no Winter Garden Village, mostrando algumas casas ali. O novinho é lá o Horizon West, que é onde vocês já estão acostumados a ver eu mostrar vídeo por ali. E o Winter Garden histórico é aqui, a parte antiga. Eu moro nesse pedaço aqui, adoro isso aqui. Eu gosto daquele clima meio interiorano, que aqui transmite. Aí você tem ali na frente os cafés, o teatro da cidade de Winter Garden. Aqui tem todos os restaurantes, aqui pode andar com esse carrinho de golfe. A maioria dos moradores aqui tem um carrinho de golfe. E as mesinhas por lá de fora, o que é difícil encontrar em outro lugar. E muita gente caminhando, como eu falei. Aqui é a área residencial. Não dá pra alugar por espaço curto de tempo. É um local bacana, tem escolas boas. O problema do Winter Garden antigo é que, se você não tomar cuidado da área onde você for comprar a casa, você pode comprar casas aonde e pega a escola de Ocoi, por exemplo. Então tem que tomar esse cuidado e tem que ter assessoria pra te auxiliar nisso. Mas o estilo de vida aqui é maravilhoso, eu gosto bastante. Outra coisa é, casa muito antiga, eu nunca aconselho as pessoas que estão chegando agora do Brasil pros Estados Unidos. Mas isso eu vou te auxiliar em todo esse sistema. Isso é se você escolher a gente pra trabalhar com vocês. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Você que não está sabendo das minhas palestras no Brasil, Eu vou estar em outubro no Brasil, em São Paulo, vou estar em Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Balneário Camboriú, Belo Horizonte, Cuiabá e Brasília. Vou passar um vídeo aqui depois. Pra participar é só mandar um e-mail pra pablo.meucorretornaflorida.com E o sorteio do Playstation vai acontecer logo, logo. Então se inscreva, procura um vídeo aqui no canal. E faça um favor, gente, muita gente assiste aqui o canal, 70 a 80% das pessoas que assistem não são inscritas. Então, clica aqui no se inscrever, não custa nada, é pra ajudar o canal. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri